Fala galera, hoje a gente está um pouco atrasado, não tive tempo de fazer muito aquecimento, estou frio ainda, vamos ter que fazer o aquecimento durante o jogo. Tive que trabalhar agora de manhã e tive pouco tempo de chegar em casa e voltar. Então, começar o jogo frio e tentar terminar ele quente, porque ainda tem um jogo mais tarde. Vou usar essas Insanity Venom, de corte flat ergonômico também, toda boa. Quem quiser comprar esse modelo aqui, só chegar lá no www.insanitygroves.com e usar o código ELRAMALHO para poder comprar o mesmo modelo que eu vou usar hoje. Se eles tem, não sei, mas combina com o uniforme, não? 2 a 0, não precisa tocar a bola. 1, 2, 1, 2, 4. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL Fala gatos voadores Mais uma partida Disse aí que tomei 32 gols Que é para o pessoal assistir Porque vocês são todos assim, são sacanas comigo Quando eu digo que eu fecho o gol, ninguém assiste Mas se eu digo lá que eu tomei frango Que eu fiz a porra, tudo errado Que eu errei, todo mundo assiste Valeu, a gente ganhou 3x0 aqui 9x2 no outro Valeu, abraço pessoal, tchau Toda a equipe A equipe, toda a equipe Mas todos nos motivos a não se o deixaram Ah, sim? Ele disse que eu fosse um tido Você veio bater a massa Vácila, você vai ver a vídeo, é forte É isso? Ah, não, não vai se branlever É isso, eu sei Não, não vamos todos como você Para sempre, não vamos semi-fissar Para todo mundo, eu penso como bem Eu vou elkaar 20 Obrigado.